Olha o que a gente tá comendo, Kennedy, bolo, bolo de cenoura, a vovó tá dando pra você, tá bom? A mamãe vai matar a vovó, mas é gostoso, Kennedy, é coisa de criança, a mamãe vai matar a vovó. Hummm, bolo de cenoura, tá gostoso? Tá gostoso? Deixa eu ver se a boca tá suja, tem que tá suja, tem que tá suja, tá suja, tá suja, Kennedy. Fala, nós comemos tudo, fala, tudo, fala tudo, fala lá, comeu tudo, fala tudo, fala tudo, que gostoso, vovó, ai, hummm, mais, mais, tá acabando. Acabou, hein? Acabou, ó. Só mais esse. Ai, que gostoso, vovó, que delícia. Faz assim, ó, faz assim, ó. Acabou, né? Acabou? Você quer ver, olha. Você tomou tudo, mais um pouquinho. Agora acabou. Olha aqui, Kennedy. Fala, acabou, fala. Fala, acabou, acabou. Acabou. Fala assim, ó, comi tudo, fala. Acabou. 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 Fala pra mamãe, comi tudo. Fala. Fala. Comi tudo. Mãe. Tudo, fala pra mamãe. Fala. Fala tudo. Mãe. Fala tudo. Fala. Acabou. Não tem mais. Acabou, olha. Acabou. Vavó já deu tudo pra você. Pronto. Fala bye-bye. Bye-bye. Fala bye-bye. Bye-bye. Comi tudo. Não. Acabou, agora acabou. A mamãe vai jogar. Não, não. Acabou, acabou. Não, não. Gente, bom dia. Hoje é o dia seguinte da véspera de Natal. Hoje o pessoal vai vir almoçar, porque a gente vai almoçar o resto de ontem. Fizemos amigo secreto, elefante branco, mas hoje a gente vai fazer outro amigo secreto. Tô com sono. Mas o coach dormiu super bem, gente. Ele dormiu 3 horas e 40 minutos direto. Então assim, foi o record. Ó ele aqui, todo pleno, com a roupa de Natal dele. E olha quem tá aqui. Pai. Que charme é esse? É. Respirando. Fazendo carinho nos dedos do papai. E aqui na minha cabeça. Que gostoso aqui. E assim, gente. Eu fui dormir às 2 da manhã. E o coach só acordou às 5h45. Eu achei que ia ficar doente, né? Que ela tava com dor de garganta já. Falei que tudo isso. Mas não, tá tudo bem. Então daqui a pouco o pessoal tá aqui. A gente vai tomar café e vai almoçar com ele. A gente tá devido ao café. Fazendo amigo coach. Os amigos. Com a Amanda e o Gui. Aqui, ó. Falando com eles, ó. Faz uma chamada. Pessoal em casa. Oi! Oi! Você fez o churri, quem fez o arroz com os riscos? Eu! Glace! Glace! Onde vai? Vai, a pessoa. Ela não tá aqui hoje, Dama. Eita! Tá difícil. Porque tem bastante gente que não tá aqui. Eita, a pessoa que acabou tirando não tá aqui. Eita, a pessoa que acabou tirando não tá aqui. É a Amanda? É a Amanda! É o presente lá. O presente já tá lá. Já tá lá. O Rafa deixou lá. Que linda! Ai, que linda! Ó, gente. Em tempos de pandemia, é assim que a gente faz amigo secreto. Tu linda, Amanda! Eita! Ai, eu vi com um que tá vendo que ela não está aqui. Não sou eu! Eu gostei muito de te tirar Ela não entende nada do que tu falou A Rafa tá traduzida O que você quer dizer é uma ótima cozinha Cozinha bem? Eu estou traduzindo Tudo que eles fazem é bom Tudo que faz é gostoso de cozinhar Eita meu Deus Tô nervosa Muito doce É muito doce Eita meu Deus Eu amo cachorro Me deu um abraço Obrigada Feliz Natal É uma pessoa muito gente boa Eu vou ficar puxa Não tem que ser eu É enorme a pessoa E é É homem O Caio Você cresceu na vida Obrigado hein gente Agora tá ser adulto Lindo Agora vai ser adulto Agora vai ser adulto Adivinha Só pôs até ali atrás da árvore O que que ela gosta? Sou eu porque eu gosto disso daí Eita Pandora Foi a Foi a Isabela Não abre não, deixa que ela abre Não abre não Ah eu vou abrir Ah eu vou abrir Vai Isa, eu tô com seu presente aqui pra dar pra pessoa O meu amigo secreto É Muito nice Divertido Engraçado E Carrie Eu acho que sou eu É homem ou mulher Sou eu Sou divertida Funny and Carrie Você não Rafa Obrigada Isa Ai que lindo Cesta de banho Obrigada Várias coisas Muito obrigada mesmo Eu amei Olha quem sabe Que lindo O Rafael que eu tirei É o Rafael É homem É homem É eu É eu É o meu É eu É eu O Rafael que eu tirei é menino É menino É eu Ele é o outro O Rafael que eu tirei Ele É louco Ou é responsável Ele é louco ou é responsável Deixa eu responder essa Mas aí eu já vou falar né Então fale vai Ele é louco Foi o outro Ele é louco É E eu amo ele também Eu já sabia que era ele Eu lembro Eu lembro Porque já sabia que era ele Porque já sabia que era ele Porque ele virou pra você Eu te dei você Eu sabia que era você Eu já sabia que era ele Pra faltar pra ele E ele virou E ele virou O casal que não é os dois Não vou abrir Você que vai ter que riscar e abrir E agora acabou? Acabou 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 É eu tinha que fazer round 2 Senta aqui É o toy de Christmas Aqui ó Aqui ó Aqui ó A mamãe A mamãe A mamãe Aqui ó 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 E é o toy E é o toy Quição Quem já tá lá Aqui ó Aqui ó Aplicar Que parou Não quero deixar ninguém pegar Ah lá Adorou Pega a garota Você sabe? Olha a Tico! Você ganhou um trabe ser! Esse é do Tico, Aquiles! Nossa, é muito inteligente, né? Muito inteligente! Aqui é Tico, você ganhou um trabe ser! Aqui é Tico, olha! Aqui é Tico, olha! Vai pegar o seu, Aquiles! Que Tico, Tico? Que Tico! Tico, você gostou desse, né? Aquiles, Aquiles! Não, não é! É seu! Gente linda! E assim foi o nosso Natal! Porque assim, eu não pude estar com a minha família Mas os meus sogros, os meus amigos Assim, tem sido a minha família aqui Ainda mais nesse momento assim Com duas crianças pequenas, eu estou tipo Três semanas pós-parto, os hormônios Ainda tá saindo do corpo, né? E foi maravilhoso, gente! Hoje é dia 31 Hoje é véspera do ano novo O pessoal vai vir aqui em casa de novo, eu tô bem feliz Porque com duas crianças pequenas, gente Como é difícil você ir pra casa de um amigo Pôr as crianças pra dormir Então aqui eu põe as crianças pra dormir E eu curto mais, né? Apesar da correria que é fazer tudo aqui em casa Mas eu adoro receber os amigos Vou tentar gravar pra vocês como é que vai ser o nosso ano novo Vai ser super simples, né? Ainda mais aqui em Minnesota A gente não tem fogos, nem tem como ter fogos Sabe? É bem simples A gente vai se reunir e tentar fazer aquele clima brasileiro, né? Gente, eu não dormi nada, eu não tenho dormido nada O Colt, ele acorda de duas horas e meia Em duas horas e meia pra mamar E às vezes cai a chupeta da boca dele Então, nos intervalos, eu vou lá no quarto dele, né? Eu tô deixando ele lá no quarto Porque eu durmo melhor nos intervalos Porque eu não fico ouvindo a respiração dele Ele resmungando Próximo vlog, eu vou gravar a minha rotina com as crianças Eu vou começar a gravar um dia antes, gente, de dormir Pra vocês verem quantas vezes eu acordo Eu vou ligar a câmera cada vez que eu for amamentar Pra vocês saberem Quando eu levanto da cama, umas 9, 10 horas Eu já andei, assim, mais de mil passos Gente, até o meu negócio aqui do relógio conta, sabe? Então imagina, tipo assim, se levantar da cama Pra começar os seus dias com mil passos já andado É muito cansativo, mas eu não tô reclamando, gente Eu tô muito feliz e agradecida que as minhas crianças são saudáveis, lindas e maravilhosas É tudo que eu pedi a Deus Mas eu só tô aqui desabafando com vocês, né? E eu sei que tem muita gente aqui no canal Querendo saber porque que a Juju, né? A cachorrinha Yorkshire, a pequenininha Não aparece mais nos vídeos Eu já respondi o pessoal do clube Que eu falo com eles toda semana, né? Eu já falei pra eles, eles já sabem o que aconteceu Mas eu acho que vocês também têm que saber o que aconteceu Vocês acompanham a minha rotina, né? Vocês veem tudo E eu só não falei antes, gente Porque eu tava muito sensível com o que aconteceu Minha sogra, principalmente Mas eu vou falar pra vocês A Juju, ela... Ela sempre foi muito pequenininha A Juju tinha 8 anos O Tico tem 11 E a minha sogra sempre cuidou da Juju Ela que... Ela pegou acho que da cunhada dela E tinha uma ninhada, né? De Yorkshire E ela pegou a menorzinha Mais fraquinha Que talvez ninguém ia ficar Então deixa que eu cuido dessa cachorrinha Então ela tem que cuidar da Juju há 8 anos E a Juju sempre foi um cachorrinho bem frágil Pequenininho, né? Mas assim... Nossa, gente O amor que todo mundo tem pela cachorrinha É assim... Não se discute, né? E ela ficou aqui uma, duas semanas E... A Márcia, ela tava segurando a Juju aqui, né? Como ela sempre se segura E segurando um potinho de vidro de água Ela... Infelizmente ela escorregou Na minha cozinha Quando ela escorregou A Juju pulou do colo dela Quando a Juju pulou Ela começou a agonizar Eu cheguei do escritório Ela já tava no chão Aí quando eu cheguei no escritório Gente, eu ouvi o grito da Juju Eu falei Meu Deus, o Aquiles, né? Aquiles deve ter pisado Não sei como coisa Mas quando eu cheguei na cozinha O Aquiles tava chegando Lá da lavanderia Então assim... Eu vi que... Né? Numa condicionada entre os cachorros A gente levou lá no pronto-socorro De animais aqui de Minnesota Ela ficou a base de morfina Ela fez todos os exames Não perfurou nenhum órgão Não quebrou nenhum osso Né? Então eu gravei vídeos dela chegando, né? Foi um momento assim... Um alívio A gente ficou assim... Desesperado, gente Eu chorei A Kennedy chorou porque viu eu chorando O Aquiles ficou arrasado Ele não sabia o que fazer Ficou desesperado Então a gente ficou aliviado, né? Porque ela chegou em casa medicada com morfina O médico falou que 90% dos cachorrinhos que sofrem queda se recuperam 90% Então a gente tava super otimista, né? Mas a Ju ficou 24 horas naquela... Naquela... A gente não podia dar mais remédio Porque tinha que dar nos horários Os remédios de dor não faziam efeito A morfina já não tava fazendo efeito Ela tava vocalizando a dor dela Era uma dor neurológica, né? Então o veterinário recomendou a gente ir num neurologista, né? A gente não sabia o que fazer A Ju é muito pequenininha Mas a gente resolveu levar ela no pronto-socorro na noite seguinte Porque ela não parava de vocalizar a dor dela A gente levou ela no hospital de Minnesota No centro da cidade Que é um hospital de animais enorme, né? Um dos maiores aqui do estado A veterinária falou Olha, infelizmente eu não posso dar mais medicação pra ela Pra ajudar com a medicação mais forte E quando ela colocou a luz no olhinho da Juju A Juju já não respondia mais Por mais que ela tava se mexendo Vocalizando a dorzinha dela Ela não respondia os sinais vitais A pupila dela já não, né? Teve que tomar a decisão, né? De put her down, né? Que é sacrificar ela E a médica explicou como seria o procedimento E assim, gente A gente ficou muito arrasado Muito arrasado É... Provavelmente a médica falou Que não deu pra fazer ali uma tomografia Na cabeça dela e tal Mas provavelmente ela já tinha alguma coisa, né? Na cabecinha dela Um tumor Porque a dor que ela tava sentindo Era neurológica Ela não tava tendo aquela dor física Porque ela não tava machucada Então era uma coisa na cabecinha dela mesmo, sabe? Então assim, foi bem triste, mas... E foi isso, gente Que aconteceu, infelizmente Eu não falei do assunto antes Porque a gente tava... Nós estávamos todos muito, muito tristes aqui mesmo Assim, sabe? O Aquiles ficou dois dias assim sem brincar Sem brincar Ele ficava só deitado Porque eu acho que ele sentia, né? A nossa angústia, né? A nossa tristeza Acho que ele sentiu Deus não prometeu pra gente Nenhum tipo de conforto na Terra, né? Ele prometeu pra gente muita força Então a gente ficava o tempo todo assim Pedindo, né? Pra Deus dar força pra gente Pra gente não ficar assim tão triste E lembrar só dos momentos bons com a Juju, né? Tenho certeza que Ela não poderia ter tido uma vida melhor Com a Marcia cuidando dela Porque vocês conheceram um pouco da minha sogrinha Como ela é caring, né? Como ela é cuidadosa com os bichinhos Como ela é amorosa Então assim, a Juju não poderia ter tido uma vida melhor, gente Ela virou uma estrelinha no céu E foi isso, gente, que aconteceu com a Juju Nós estamos bem distraídos com as crianças Porque é uma loucura É cachorro É culto É Kennedy É o tico Então a gente tá bem assim, né? Pra lá e pra cá Com tudo Os eventos de Natal Então isso tá distraindo bastante todo mundo Eu acho que vocês mereciam saber o que aconteceu E é isso aí, gente Vejo vocês no próximo vídeo de rotina Tá bem corrido A gente ama vocês Beijo Tenham um feliz ano novo Tchau